Não temerei na Tua fumaça de glória Eu entrarei longe dos santos, dos santos Não sei mais viver Não há quem já pisou no santo, dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, chamar pela glória A glória de Deus Quem já pintou, quem já pisou No santo, dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, chamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Vamos dizer glória Glória Diga Glória Santo 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 Atraídos Agus Temos um encontro Marcado